Eu andei errada, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende a viver uma escola Olá, internet! É com essa vibe de sofrência que a gente começa esse vídeo Sobre o casal preferido do Brasil, que é Brumar Bruna Marquezine e Neymar voltaram pela milésima vez no fim do ano Então resolvi gravar a evolução de Brumar Que vocês me pedem faz muito tempo Afinal, né more? Nosso geleno brasileiro tá vivo, queridos! Eu queria começar com o primeiro contato deles Que recentemente os fãs de Brunal... Brunal, eu tô louca! Coçadinha no sovaco! Eu queria começar com o primeiro contato deles Que os fãs de Brumar retomaram agora nesse ano Que foi o primeiro tweet Quem mandou o primeiro tweet foi Bruna Marquezine Ela mandou assim pro Neymar Oi, sou sua fã! E Neymar respondeu Obrigado, beijo! E esse tweet é de julho de 2011 Bom, mas as notícias de que Bruna Marquezine e Neymar estavam juntos Começaram em 2012 Amigos do casal deram informações pra sites de fofoque e tal Tinha muita especulação em cima disso Inclusive até o Neymar postou uma foto com a Bruna Marquezine E apagou, fez o Justin Bieber, né mores? Isso foi em outubro de 2012 Eles foram assumir o namoro em fevereiro de 2013 no carnaval O Neymar foi pro carnaval do Rio Assistir a Bruna Marquezine desfilando pra Grande Rio E aí, ele tava lá e numa entrevista lá no camarote Ele resolveu assumir e disse que foi pra lá pra ver ela Ele disse assim Estamos juntos sim, está bom, está bom Estou muito feliz Agora vocês vão me deixar curtir o carnaval em paz, né? E a Bruna disse Estamos namorando sim, estamos muito felizes E foi muito bom ele ter vindo me ver desfilar O que tem pra falar é que estou com ele, estou feliz e estamos juntos Muito amor Quando o carro alegórico com a Bruna passou na frente do camarote que ele tava Ele fez um sinal com as mãos, tipo, querendo dizer Estou de olho em você E depois ele postou uma foto dela linda, maravilhosa Desfilando pra Grande Rio Aí foi dada a largada pro amor, né mores? Eles foram vistos direto juntos Eles foram vistos na festa do Tiaguinho de 30 anos Nessa fantasia que ele foi vestido de Kika E ela foi de Dorothy Foi a primeira de muitas festas do Tiaguinho Que eles foram juntos, né mores? E aí eles começaram a postar muita declaração pro outro nas redes sociais Foto linda, textão E textos sobre saudades Porque o Neymar tava jogando pro Santos E a Bruna tava no Rio gravando Salve Jorge Mas se eles achavam que isso era namoro à distância, queridos A vida foi lá e mostrou o que era, mores Três meses depois, em maio de 2013 O Neymar foi convocado pro time da seleção de Barcelona E aí ele teve que mudar pra Espanha A Bruna foi com a família dele Viajar lá pra Barcelona Pra ver a estreia dele Aí depois, parece que começou uma crise Aí começaram a especular que eles não estavam muito bem A Bruna Marquezine e o Neymar começaram a postar Algumas coisas que parecia que não tava tudo bem entre eles Mas a assessoria de imprensa dos dois Vivia confirmando que tava tudo bem Que eles não tinham terminado e tal Depois de alguns meses que eles estavam negando Rolou uma mega polêmica, um mega bapho Que foram as fotos que vazaram de duas meninas Na casa do Neymar em Barcelona E parece que o Neymar tinha pagado as meninas pra irem lá Pagou a viagem e tal E essa Larissa é amiga de anos do Neymar E aí uma menina chamada Patrícia Giordani Disse que ficou com o Neymar no ano novo de 2013 E depois a Larissa também deu uma afirmação Dizendo que o Neymar tinha ficado com uma menina lá na casa dele Durante essa ida delas duas lá pra casa dele em Barcelona E aí saiu essa publicação O Neymar ficou puto que disse que era mentira E entrou com um processo contra a Larissa E a Larissa se pronunciou, fez um post no Instagram na época Dizendo que tava muito decepcionada com o Neymar Que ela não fez nada pra difamar ele Que aquelas fotos ela tinha mandado pra amigos Na inocência, no WhatsApp E aí as fotos vazaram Mas que ela não ia negar que viu ele pegando uma menina E disse também que a Bruna mandou uma mensagem Terminando com o Neymar por celular Durante a saída delas lá As assessorias de imprensa negaram que eles tinham terminado E tal, apesar dessa polêmica Inclusive eles até fizeram post de saudade Com declaração um pro outro nessa mesma época Mas no fim do ano eles não conseguiram disfarçar Porque eles passaram um ano novo separados O Neymar passou o ano novo em Balneário Camboriú Em Santa Catarina E a Bruna passou em Angra dos Reis com as amigas E eles nem se encontraram na volta do Neymar pro Brasil E aí virou o ano, 2014 chegou E todo mundo deu como terminado o namoro entre Bruna e Neymar Por mais que eles não tivessem assumido o fim Mas o Neymar fez um post, postou um vídeo Cantando uma música que mostrou que ele tava arrependido por alguma coisa Qual é a música? Me chama pro The Voice Neymar postou isso e começou todo mundo a falar Realmente terminou, não é possível, né? O que o Neymar ia fazer um post, né? Cantando essa música Porque a gente sabe que o Neymar adora Dar indícios nas redes sociais, entendeu? Ele não consegue ficar quieto, menino E aí chegou o aniversário do Neymar em 5 de fevereiro E Bruna Marquezine fez um post, declaração pra ele de parabéns E aí ficou todo mundo assim Ué, gente, o que tá acontecendo? Cadê aquele término que tava aqui? Vocês tão juntos ou um tão? Avisa a gente, avisa pra nós Mas depois de uns dias, em fevereiro mesmo A Bruna Marquezine apagou todas as fotos com o Neymar nas redes sociais E a assessoria de imprensa confirmou o fim do namoro O Neymar tava morando em Barcelona A Bruna tava gravando em Família no Rio Aquele papinho, né? De famoso Namoro à distância Não deu certo Agenda cheia, né? Enquanto isso, o Neymar postou uma foto no Instagram dele Mostrando a nova tatuagem que dizia Tudo passa Até o Brumar passa? Não, morem Spoiler! No dia 13 de abril de 2014 Eles levantaram a suspeita de que estavam juntos de novo Porque dia 13 de abril é o dia do beijo E os dois postaram foto no dia do beijo Neymar postou com a hashtag Esse é teu E Bruna postou Hashtag love Hashtag Esse beijo é pra você Meio que respondendo ali pro Neymar, né? Aí ficou todo mundo Voltou Brumar tá junto de novo E tal Em abril O One Direction veio pro Brasil Lembra? Rolou aquela festinha lá Com a Anitta Bruna Marquezine A turma toda E disseram que o Harry queria ficar com a Bruna Marquezine E que ela deu uma bota nele por causa do Neymar A gente nunca vai saber o que aconteceu lá Se foi isso mesmo Se ela não ficou com o Harry por causa do Neymar Se o Harry chegou mesmo na Bruna Marquezine Mas enfim Essa informação tá aí Faz o que quiser com ela Em maio o Neymar veio pro Brasil Por causa da Copa do Mundo, né? Ele foi se apresentar pro técnico da seleção brasileira O Felipão na época, né? Então ele veio pro Brasil Fez rolê com os parce e tudo mais Nossa, tá rolando uma obra aqui? Espero que vocês não estejam ouvindo E aí fontes disseram que em maio mesmo O Neymar foi numa festa de família com a Bruna Marquezine Na casa do diretor Jaime Monjardim Aí logo depois da festa do Jaime Monjardim O Neymar postou uma foto com um cachorro Muito parecido com o da Bruna Marquezine Segundo o colunista Léo Dias Nessa mesma época O Neymar comprou alianças Pra pedir a Bruna Marquezine em noivado E olha só Ele teria desembolsado mais de 5 mil reais As alianças de 18 quilates Com 6 milímetros de espessura E 45 diamantes Com aqui essa informação, né? Quem quer saber de quantos diamantes tem? Em junho de 2014 Bruna Marquezine é flagrada Assistindo treino da seleção brasileira Na Grande Acomari Lá em Teresópolis E no dia 12 de junho No Dia dos Namorados Neymar fez um post aí De declaração de Dia dos Namorados Pra Bruna Marquezine Confirmando que sim Eles tinham voltado Mas a volta durou pouco Ela tava um tempo com o Neymar Na Europa E ela até acompanharia ele no Japão Mas parece que teve uma mudança de planos E ela voltou de Ibiza pro Brasil Antes da hora prevista Ela confirmou o término da relação Pro Fantástico Durante uma entrevista E disse assim Eu tenho um carinho muito grande por ele Carinho, admiração, respeito Vai ser eterno Triste, gente Aí a gente ficou como? Já tinha terminado Sei lá, já que vez que é essa? Também já não sei Quantas vezes eles terminaram Agora até agora Tô confusa, né? Porque são muitos posts 2015 foi um ano Muito calmo pra Brumar Nada aconteceu Não teve idas e vindas Não teve bafo Não teve polêmica Volta pra 2016 Julho de 2016 Neymar e Bruna Marquezine Eles se reencontram na festa Julina De Luciano Huck e Angélica, amores Eles se reencontraram lá Nada aconteceu Ficou tudo bem Calmo Em agosto de 2016 Neymar tava jogando Com a seleção brasileira Nas Olimpíadas E aí a seleção brasileira Ganhou nos pênaltis Conta a Alemanha Foi um jogo super decisivo E o Neymar correu Pra que bancada E ninguém viu o que aconteceu E aí só lembro que na época Ele deu na hora ali no campo Ele deu uma entrevista E perguntaram pra ele Que ele foi fazendo aqui bancada E ele falou que tinha prometido Comemorar com uma pessoa muito especial Que é a pessoa que estava na arquibancada Quem estava na arquibancada? Bruna Marquezine, amores Foi muito linda essa cena Depois disso Neymar foi visto No condomínio da Bruna Marquezine Na Barra da Tijuca No Rio de Janeiro No dia seguinte Do jogo contra a Alemanha Bruna Marquezine e Neymar Foram juntinhos com os parças Do Neymar e Grande Elenco Assistir ao jogo de vôlei Lá no Maracanãzinho E aí depois disso Eles foram almoçar Numa churrascaria E depois foram pra uma festa Que o Tiaguinho ia cantar E durante a festa O Tiaguinho chamou o Neymar Os meninos da seleção Que estavam lá pra cantar Aí eles subiram no palco Foi aquela festa De ter ganhado e tal E aí o Neymar Cantou uma música Olhando pra alguém Que estava no canto do palco Bruninha né amores Aí tava todo mundo Depois das Olimpíadas Esperando o anúncio De que eles tinham voltado E não foi anunciado Não anunciavam nunca E em dezembro Veio a confirmação Finalmente Que foi na festa A fantasia do Gabriel Medina Os dois foram juntos Fantasiados de Batman E Batgirl No início de 2017 Os dois foram vistos juntos Em Los Angeles A Bruna Marquezine Foi encontrar o Neymar Que tava lá Inclusive com o Gabriel Medina E eles foram vistos juntos Usando uma mesma aliança Igualzinha Que tinha um coraçãozinho No meio e tal E em junho Teve mais um dia dos namorados Né amores Pra conta aí de Brumar Logo depois disso Começaram especulações De que eles não estavam mais juntos Porque eles não estavam mais Usando a aliança E começaram a ter boatos Aí Aquelas fontes Que entregam tudo e tal Mas eles não apagaram nada Nas redes sociais Então tava todo mundo Ainda meio em dúvida né Mas ainda em junho Durante um evento Em São Paulo Que o Neymar foi Todo mundo perguntou Sobre a Bruna Marquezine O que me admirou muito Porque ele tava com o cabelo Horroroso E ninguém perguntou Do cabelo né Aí perguntaram Ele falou que sim Que eles tinham terminado Por causa do corte de cabelo Mentira E ele disse assim É a última vez Que eu vou falar de vida pessoal Não gosto Não curto Mas sim Nós estamos separados Por uma decisão De ambas as partes Espero que ela esteja muito feliz E a vida que segue Faz parte Três dias depois Que o Neymar assumiu O término Eles se encontraram Numa festa Em que o Tiaguinho Sempre o Tiaguinho né Já perceberam Tava cantando E aí eles se encontraram Se deram um oi Ficaram conversando No ouvido Ele pegando Na cintura dela Rindo muito E tal Então ficou uma coisa Meio confusa Eles não terminaram Mas só mostrou Que eles tinham terminado Amigavelmente E sobre esse término Ninguém sabe o que aconteceu Mas as suspeitas Era de que o Neymar Tinha pedido a Bruna Em casamento E ela tinha negado Porque ela era muito nova E aí a Bruna Deu uma entrevista Pra Cosmopolitan Que ela foi capa Em setembro E disse que não foi nada disso Ela falou assim Não fui pedido em casamento E também não foi por causa Do corte de cabelo dele Foi sim que eu sei Porque depois que ele mudou Esse corte Você voltou com ele Fala a verdade Bruna E aí ela disse Todos os sites erraram Nenhum deu o motivo certo Até porque não precisa Ter um motivo Precisa sim A gente sabe né Mas tudo bem Papinho de famoso E aí o Neymar Foi no programa Da Tata Werneck Em outubro E mostrou que ainda Tinha aqueles feelings né Pela ex Bruna Marquezine Eles estavam falando Sobre quem é a pessoa Que ele mais ama E a Tata Werneck Meio que jogou Bruna Marquezine Mas meio que Meio que querendo dizer Que não ia falar Da Bruna Marquezine E ele disse Não é uma mentira Querendo dizer Que era a pessoa Que ele ainda mais amava E aí no dia 7 de outubro Teve o casamento De Marina e Rui Barbosa Que Neymar E Bruna Marquezine Se encontraram E aí rolou Aquele flashback maravilhoso Aquele beijo dos dois Eles ficaram Durante a festa Um dia depois do casamento O Christian Guedes Que é um super amigo Do Neymar Fez um post Nos stories Lá na casa do Neymar Em Paris O Gabriel Medina Também estava lá E tal E ele fez uns stories Super tipo assim Inocentes Só que no fundo Dos stories Dava pra ver Um quadro Na sala do Neymar Que era Um desenho Daquela foto Que os dois tiraram Aquela selfie Que eles estão De Batman e Batgirl E aí o Neymar Foi no canal Do Matheus Mazafera E o Matheus Perguntou Se ele voltaria Com a ex dele E aí depois de uma pausa E uma risadinha Neymar disse Voltaria E disse Mas pelo carinho Que eu tenho por ela Por gostar muito Então a gente nunca sabe O dia de amanhã Sabe sim Mores Corta a cena Ano novo 2018 estão vindo E aí Neymar e Bruna Marquezine Voltam Porque ano novo Porque ano novo Que ano novo Tem que ter Brumar Né mores Aí a gente já sabe Como foi Aquele amor todo Neymar ia passar O ano novo Em outro lugar Com os amigos Tudo Com os parças Tinha contratado DJ Tinha montado Uma puta festa Desistiu de tudo E foi encontrar A Bruna Marquezine Em Fernando de Noronha E aí Teve a foto A grande foto Do beijo Dos dois Depois o Neymar Postou a foto Dizendo Love o Pretinha Depois a Bruna Marquezine Também postou Foto com textão Que o Maicon Até chorou outro dia Aqui no canal Lendo o texto E teve a despedida Dos dois Quando o Neymar Teve que voltar Pra Paris E aí a Bruna Marquezine Tá chorando Ai é muito dolorido Meu coraçãozinho doeu Eu não aguento ver Gente A Bruna Marquezine chorando E ele indo embora Aquela coisa meio de filme E aí Agora Enquanto eles estão separados Porque a Bruna Tava gravando a novela Salve o Rei E o Neymar Tá na França Em Paris Eles ficam lá Comentando as fotos Um do outro No dia da estreia Da novela A Bruna Marquezine Fez uma live No Instagram dela E o Neymar Fanfarrão Apareceu lá Na live E disse assim Tchau Vou ver a novela E por favor Sem beijos E aí a Bruna Marquezine Riu e disse Meu amor Vai ver a novela Fique tranquilo Não tem beijo No primeiro capítulo Pode ir Muito amor né E depois ele assistiu A estreia da novela Com pipoquinha e tudo Mostrou nos stories Na primeira cena dela Ele já disse assim Essa princesa é brava hein Ai gente Muito amor Não aguento E aí é isso gente Tá esse amor aí Nas redes sociais Dizem que ela tá planejando Gravar logo Umas cenas Adiantar umas cenas Na novela Pra ela poder passar Uns dias com o Neymar Lá em Paris Então vamos acompanhar Então vamos acompanhar aí Esse amor Espero que agora Não tenha término Porque sério Agora eu quero casamento Entendeu Eu quero filho Que nem a previsão Do Michael aí Tá bom Essa evolução aí É nível de Helena Inclusive se você não viu A evolução de Helena Que eu fiz aqui no canal Clica aqui no izinho Pra assistir Beleza Dá um like nesse vídeo Me diz que houve evolução Você quer ver aqui no canal E eu vejo você No próximo vídeo Na próxima zoeira Valeu Falou Parças Esqueci de falar Cheguei em 700 mil inscritos Aê Aê Somos 700 mil parças Tô muito feliz Gente Sério Obrigada pra todo mundo Que me acompanha aqui Vamos continuar juntos Crescendo Pra gente chegar em 1 milhão logo E muito obrigada Sério Pra todo mundo Vocês são foda Tamo junto